O Partido Infecível O Partido Infecível É o nosso lema Sendo todos por um Sem qualquer distinção Trabalhista do Partido Brasileiro A voz depositamos Toda confiança Sem dizer e louvar o PTB Primeiro, reavivando sempre o fogo da esperança Aplaudir e ouvir nossos representantes Soldados que defendem a prole brasileira E sigam sentinelas sempre vigilantes Lutando pela causa da nação inteira Elevar o partido É nossa obrigação Incentivar devemos No Brasil inteiro Realçar e divulgar De todo o coração O Partido Trabalhista Brasileiro O Partido Infecível Ouvi-me 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL